O Mato com Caneiro Eu disse a ele que já tem muita quixaba Ele me comprou a cabra e levou pra lá Levou pra lá, trouxe pra cá Levou pra lá, lá pro Belém do Pará Levou pra lá, trouxe pra cá Levou pra lá, lá pro Belém do Pará Alô, lagarta, Arthur de Oliveira Reis Tudo e eu barretuizinho, aquele abraço No Mato com Caneiro Berra É certo que a Uvilha está Eu reconheço pelo chocalho Eu escorrego, mas não caio Eu vou botar pra cá Vou botar pra cá, vou botar pra cá Vou botar pra cá, mano é compra Pedro, cucubá de mano é compra A cabra pra mim as quixabas não se acabam Pedro falou com muita celeiro Que tem um pet que precisa casar Eu disse a ele que já tem muita quixaba Ele me comprou a cabra e levou pra lá Levou pra lá, trouxe pra cá Levou pra lá, lá pro Belém do Pará Levou pra lá, trouxe pra cá Levou pra lá, lá pro Belém do Pará Levou pra lá, lá pro Belém do Pará J низa Obrigado.